Hello! Então, vou fazer meu almoço agora pra gente sair. Ih, meu Deus do céu, olha isso! Aqui, deixa eu virar aqui. Sabe o que você parece? Um trombadinha. Um dia eu te explico. Então, isso aqui tava na geladeira. Ai, ficou cortando a cabeça. Onde, onde, mãe? Onde? Então, isso aqui tava na geladeira, já prontinho. É o salgado maromba da Tati, que agora é o vicieiro. Nossa, é muito boa essa receita, adorei. Tiron, esse canal é meu. Faz o seu pra você, tá? Aqui, vamos mostrar com a mamãe, então? Tá bom. Ó, o que que é isso? Feche! Não. Ei, você vai comer o outro, não? Olha, mãe. Eu tô chegando aqui! Vamos lá! We're back!